Onda que me leva aonde, meio rio alcança tempo Levo meu transistor, vindo lá da zona branca De eletrônicas, maneiras boas, tónicas De vida no destino de perder Não sei aonde, sei, sei Usar novas lendas, dores coloridas Sorrindo pelo rio, nos rios de videotape Fazendo amor mudar Em meio a comerciais E já nem sei os sais jamais O mundo que me leva aonde, nem o rio alcança tanto Levo meu transistor, vindo lá da zona branca De eletrônicas, maneiras boas, tónicas De vida no destino de perder Não sei aonde, sei Usar novas lendas, dores coloridas Sorrindo pelo rio, nos rios de videotape Fazendo amor mudar Em meio a comerciais E já nem sei os sais jamais Nunca até a rua Dizendo amor Fortunato 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 Fortunato